Falando um pouco no vulgar, estão sendo disputados a tapas. É, porque olha aqui, ó, algum tempo atrás isso já não estava acontecendo. Claro que os bons executivos, sim, mas a mão de obra baixa, chamada assim de retaguarda, era menos disputada, né? Era difícil, porque aí todos se igualavam, né? É, é verdade. Mas atualmente está uma ebulição, assim. Eu assisti uma palestra que um executivo de uma grande empresa colocou que viu, no interior de São Paulo, um caminhão chegar, um caminhão de som, na frente de uma obra, e dizer, pessoal, se vocês querem trabalhar na nossa construtora, venham aqui embaixo, nós pagamos, sei lá, 50% a mais, e tal, assim, uma coisa bem agressiva, até, de concorrência. Como estudar isso? Como reconhecer uma boa oportunidade nisso? Isso é uma boa oportunidade? É, pode ser um canto de sereia, pode ser que se tu estás há seis meses trabalhando naquele projeto, né, naquela empresa lá, e aí tu vais sujar o teu currículo, como falavam antigamente, sujar a carteira, né, tu vai ficar seis meses aqui, daí pra outra, ah, a outra aconteceu um problema lá, te desligam, porque é uma coisa também, assim, um pouco energética, né? Imagina como esse pessoal que está trabalhando na obra do Grêmio, na arena, no estádio do Grêmio, foi recrutado na Bahia, deve ter sido algo assim, atenção, quem quer ir para o sul? Deve ter sido, deve ter sido com um carro de som. Mas algo parecido, né, sei lá, nós estamos aqui até brincando sobre isso, mas quem sabe lá não tem, né? É, até porque o pessoal do Nordeste tem muitos desempregos informais que vêm pro litoral, nosso litoral também, né, vender redes, aquelas saídas de banho, né, então... Que engraçado, né, vira e mexe eles estão aí, né? É. Como é que, que conceito tem esse tipo de gente? É, é muito básico, né, porque lá eles têm salários ainda muito menores que os nossos, né, então é uma oportunidade de fazer um pé de meia no verão, né, então a mentalidade é um pouco oportunista, né, oportunista de fazer um pé de meia. Qual é o critério para uma empresa contratar, tirar, puxar alguém de outra empresa, de outra organização? O profissional, primeiro, tem que ter uma experiência consistente, né, e experiência consistente significa isso também, o período de permanência nas empresas, se essa empresa que ele trabalhou tem um bom nome, né, e ter um bom nome não é assim só as grandes empresas, mas é como eu falei, empresas idôneas que existem no mercado há um certo tempo, né, que estão saudáveis. Que pagam em dia, em primeiro lugar, e depois que pagam bem. Exatamente, também esses são os mais queridos, assim, os mais requisitados. É isso que você dizia, né, ó, eles pagam em dia. E há um tempo atrás como existia isso, né, de não se pagar em dia. De se medir as oportunidades, né, eles pagam bem, evidentemente, primeira coisa, é como a fidelidade, né, Primeira coisa, depois tem que ter planos, planos de produtividade, planos de saúde, tem que oferecer. Perspectiva de carreira, de crescimento, né, de desenvolvimento, conhecimento, né, também o crescimento horizontal, que a gente chama, né, de desenvolver outras competências, de desenvolver outras atividades, outras funções também, né. É para considerar uma questão como a oportunidade de crescimento, a perspectiva de crescimento, na hora de ser contratado? É, é importante. Tu entrares numa empresa que daqui a um pouco tu vai ficar lá, na mesma função, no mesmo salário, né, a vida toda, ou então tu entras numa empresa e tu já tem um boato que ela não está bem financeiramente, daqui a um pouco, no final do ano, ela fecha, né, então não há uma perspectiva de boa carreira, né. Salário ou comissão? O que os profissionais preferem. O que é melhor? O que é melhor? Ah, depende muito da função que ele vai exercer. Por exemplo, a área comercial, ela é movida por comissões, né, e o profissional de vendas, ele quer ganhar muito, ele quer ganhar bastante dinheiro, então não atrai muito um salário fixo. Para o empregador, qual é a melhor perspectiva? A de ter do salário fixo ou do salário móvel? Depende do segmento também, né, então a indústria normalmente trabalha com salário fixo, né, dentro de uma pesquisa que existe de mercado de cargos e salários, onde os salários são mais ou menos equivalentes de indústria para indústria, conforme o porte. Agora, para um negócio totalmente comercial, é importante que a empresa mantenha os custos fixos baixos, né, então um fixo do profissional adequado, com uma perspectiva dele ganhar, se a empresa ganhar mais. O estágio é o melhor começo de carreira? É, é um ótimo começo de carreira, é um ótimo começo de carreira, é a porta de entrada, é onde tu tem chances de errar sem ser tão advertido, é uma bela experiência. É importante fazer a faculdade ou curso técnico e estar estagiando. Os melhores setores para estágio nessa época de final de ano, por exemplo, alguém contrata para estágio agora? Contrata, contrata. A própria BRH, Associação de Recursos Humanos, ela tem um departamento que é de estágios, uma agência de estágios, e fica repleta de oportunidades nessa época, e inclusive fica... Então, vamos publicar o site ali, né? A BRHRS.com.br ou ABRHRS.org.br. E quais são os salários para estagiários? São bolsas auxílio, né? São... Depende do curso, por exemplo, o curso de administração, ele sempre remunera. Remunera muitas vezes bem, assim, né? E é o melhor salário hoje para o estagiário, por exemplo? O que ganha? O melhor para o estagiário é ter a experiência. É o melhor valor que ele pode agregar. Mas para muita gente é importantíssimo o salário. Então, ele vai ter um auxílio, né? Uma bolsa auxílio, que gira em torno de 400, 500, até as multinacionais e grandes empresas pagam quase mil reais de bolsa auxílio. Muitas têm benefícios de vale-refeição, vale-transporte, às vezes até incluem no plano de saúde o estagiário. Então, nas engenharias, por exemplo, as indústrias contratam muito bem estagiários. Hoje, quais são as vagas disponíveis, por exemplo, nesse site que nós publicamos agora, da BRH? Em torno de 500 vagas de estágio. E aí, vamos enumerar algumas missões? Administração de empresas, engenharias, todas as engenharias. Aí, para executivo essas vagas ou para profissionais formados, simplesmente? Essas vagas de estágio, o profissional tem que estar cursando. Estamos falando de estágio. É, porque a BRH somente tem uma agência de estágios, uma agência de colocar estagiários, não é de emprego efetivo. Sim, sim. Então, são estágios em administração de empresas. Engenharias, psicologia, pedagogia, contábeis. Um profissional de psicologia trabalha onde, por exemplo, como estagiário? Do Recursos Humanos das empresas. Profissionais formados, agora sim, em administração de empresas, essas coisas também estão no site ou não? Não estão no site, mas nós tivemos um evento em setembro chamado ABRH na Praça, onde nós fizemos... ABRH na Praça, onde nós fizemos...